Ainda que a figueira não floresça, dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Ainda que a figueira não floresça, dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Olá gente, sou Jori Cavilha, estou aqui com os convidados do Vocato, eu tenho a Juana, Joque, Alisson e Leo. Nós vamos começar com a voz da base, a voz do Alisson. Ainda que a figueira não floresça, dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Isso aí, ok? Agora a Joque vai continuar com a voz da Contraula. Ainda que a figueira não floresça, dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Ainda que a figueira não floresça, dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Ainda que a figueira não floresça, dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Ainda que a figueira não floresça, dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Então, não esqueça de curtir nossa página e também de se inscrever no seu canal, ok? Compartilhe aí. Até mais. Deus te abençoe.